E o que não falta na AgriShow 2023 são soluções, inovações, muita tecnologia para ajudar o produtor rural no dia a dia de trabalho dele. E um dos lançamentos aqui é um pulverizador que promete entregar muita produtividade para a agricultura. E sobre esse assunto, sobre esse lançamento, eu converso agora com o Fábio Dotto, ele que é diretor de marketing da Fente. Fábio, o que a gente pode destacar em relação às características desse pulverizador e principalmente em relação a essa produtividade que ele promete entregar? Essa é uma das grandes novidades que nós temos aqui no AgriShow, pulverizador Rogator 934H. 3.500 litros de tanque, barra de 40 metros, giro nas quatro rodas, aplicação ponta a ponta, onde nós temos um controle do uso de químicos de uma forma extremamente sustentável. Então, esse pulverizador, o que há de melhor, temos nele. E isso é o que a Fente vem trazer para o agricultor e para o mercado brasileiro. Certo. O que a gente pode falar em relação aos benefícios para o bolso do produtor rural, que é uma pergunta que sempre está aí no dia a dia dele? Fantástico. Quando a gente fala aplicação ponta a ponta com tecnologia PWM, estamos falando de 3% a 5% da economia em insumos. Isso representa muito para o agricultor. Quando nós falamos de uma barra de 40 metros, ela também cobre mais área por dia. Isso garante uma proteção da cultura. E quando nós falamos também para o agricultor que nós temos uma cabine similar aos outros equipamentos, eu também estou trazendo uma familiaridade maior do operador aos equipamentos que ele utiliza no dia a dia. Pulverizador, trator. Quer dizer, eu também contribuo muito com a mão de obra. Certo. Fábio, de que forma essa nova solução, essa nova tecnologia também contribui para a sustentabilidade no campo? Fantástica pergunta. Eu tenho duas tecnologias embarcadas nela. Como eu falei, PWM controle de ponta a ponta, quanto de químico está sendo posto no lugar certo, na quantidade certa. E também temos uma tecnologia chamada Liquid Logic, que é um sistema de recirculação e limpeza de todo o produto que tem na barra. Aí eu garanto uma sustentabilidade e mantenho a economia na operação. Certo, Fábio. A gente está aí nos primeiros dias da AgriShow, mas como que vocês estão sentindo a aceitação do público em relação a essa novidade e até outras novidades aqui no evento? É uma das atrações que nós temos aqui no estande da FEMT. Realmente, nós temos um público muito grande em torno dele, perguntando, querendo entender. Estamos muito felizes que sabemos que essa solução chama a atenção, mas também é uma solução que o mercado vem nos pedindo há muito tempo e, finalmente, completamos o sistema de produção com o pulverizador. Certo, Fábio. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado. Bom, essas são as novidades aqui na AgriShow 2023. E, claro, que a gente segue acompanhando tudo e trazendo todos os detalhes para vocês. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.